Hoje vamos falar sobre algo extremamente importante na vida dos pequenos, a higiene oral. Não sabe quando começar e qual escova utilizar? Então fique por aqui que eu vou te explicar tudinho. Seja muito bem-vindo a Kiko. Criar hábitos saudáveis de higiene bucal ainda na infância pode prevenir diversas doenças. E isso porque uma vez que a criança entende a importância dos cuidados com os dentes, ela realizará a rotina com muito mais facilidade. Pensando nisso, a Kiko traz um portfólio completo de escovas dentais, pensadas desde os bebês até as crianças maiores. Para os bebês mais novinhos e sem dentes, a Kiko possui o kit aprendizagem, que vem com um massageador de gengivas de pescoço fino, que ajuda os pais a alcançarem os cantos mais distantes da boca, além de um cabo largo e antiderrapante. As escovas para os menorzinhos, entre 6 e 36 meses, possuem uma cabeça arredondada, com cerdas extra macias e com as pontas ultra finas, que limpam os dentes, mas não agridem as gengivas. O cabo é antiderrapante e ergonômico. Já para os maiorzinhos, indicamos a escova dentes de leite, que além de possuir personagens super divertidos, ainda conta com cerdas extra macias, com pontas ultra finas, limpador de línguas e bochecha, cabo antiderrapante e ergonômico. Tudo isso, além de um mecanismo de sucção, que deixa ela de pé na pia. Pensando nas crianças mais crescidas, nós temos também a opção de escovar os dentes com escovas elétricas, pensadas exclusivamente em sua arcada dentária. A escova elétrica tem mais acesso aos espaços gengivais entre os dentes, e conta com a mesma tecnologia de cerdas das outras escovas. Essa escova funciona através de pilhas e as cerdas vibram quando você liga. Mas ó, pode ficar tranquilo, tá? Quando as cerdas se desgastarem, a Kiko vende elas separadamente, garantindo dessa forma um excelente custo-benefício e a sustentabilidade do nosso planeta. Pensando ainda mais em sustentabilidade, a Kiko traz uma solução única para o mercado, que ajuda a diminuir o número de plástico que é jogado todos os anos no oceano. Estamos falando da escova bambu. Ela é feita de uma única vara de bambu, é flexível e completamente biodegradável, e detalhe, a prova d'água. Disponível em quatro designs diferentes, as escovas possuem a mesma tecnologia das outras, com cerdas extra macias e pontas ultra finas. Com um portfólio completo de escovas pensadas desde antes da dentição até os seis anos, a Kiko garante o bem-estar dos bebês e simplifica a vida dos pais por meio de produtos desenvolvidos com inovação e tecnologia. Da alimentação, banho até o soninho, ela tá aqui pra apoiar toda a família o tempo inteiro.